Olá, vocês conhecem a Rede Dots? A Rede Dots é uma rede de trabalho colaborativo no Facebook com mais de 70 mil pessoas. Agora precisa de ajuda para construir uma plataforma digital que vai ajudar ainda mais pessoas. Para isso, lançamos uma campanha de financiamento coletivo no Kikante. Então, por favor, venha kikar com a gente.